Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer mais um vídeo pra vocês, né? Que é dando início aí aos preparativos da minha festa. Hoje eu estou indo, né? Já estou aqui no centro, pra falar a verdade. Pra comprar algumas coisas pra minha festa. E eu vou mostrar pra vocês, tá gente? Espero que vocês gostem desse vídeo. Quem tá aqui comigo é... Minha parça. Ela é a gente toda vida. Quem vai me ajudar, né? Na minha festa. Gente, eu tive que vir pra ajudar ela, porque senão ela ia fazer merda. Gente, ela é mil vezes melhor na depredação do que eu. Mas eu chamei ela pra vir me ajudar. A Ju ali na frente. Cadê? Ô, Nanuel, aqui. Oi, gente. Ô, falta de ética. Uai, eu nunca vi que tava gravando aqui. Uai. Ih, daí, gente. É isso, cheguei aqui. Então é, vamos lá, gente, acompanhar comigo. Gente, chegamos aqui. Flávia ali. Era pra mim ter trazido o meu óculos. Só que a pessoa esqueceu, né, Flávia? Eu estou indignada, gente. Estou indignada. Nós duas esqueceu. Gente, olha. Eu trouxe minha agenda. Ô, olha que você trouxe a carteira, hein? Aham. Coloca no dia. E também trouxe a carteira, né? Não com o dinheiro, porque tá com o meu pai. Mas tá muito sol. E eu queria ter trazido o meu óculos, mas eu esqueci. Mas é, gente, é a realidade. Então é isso. Vamos começar a comprar as coisas. E eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprar. Gente, não fecha. Tô muito feliz. E a Flávia vai me ajudar. Lindona. Gente, daí a gente veio aqui almoçar, né? Então, a gente já tá chegando aqui no Mundo Festa. A gente saiu de lá, né, Flávia? Almoçamos. Já passamos numa loja e comprei uma calça. E olha, gente, as ruinhas daqui. E ela, ó, bem ali. Não sei. Não sei se tá dando pra ver. Vamos lá. Aqui. Gente, viemos aqui no Mundo Festa. Essa parte aqui é dos centros de mesa, olha. Vamos andar. Aqui tem balão. Ó, gente, já peguei algumas coisas aqui. Tem a cestinha da Flávia ali também. Ó. Parte de balão. Aí, ó, esse balão bem aqui. Mas eu não... Na minha festa não vai ter balão, tá, gente? Gente, olha... Olha essas forminhas. Forminhas de cupcake. Várias forminhas. Todo mundo vai ter que entrar assim. Se não entrar, não entra. Tá? A festa é em março, tá, gente? Ó. A minha. Eita! Foi o que eu falei. A sua amiga. Olha. Frozen. Ali nós temos da Cinderela, Branca de Neve. Meu cabelo, gente. Esse daqui eu acho que são os painéis, né, gente? Olha aí, gente, o que aconteceu. Olha isso. Tirou meus caixos. Olha. Aqui tem vários outros. De personagens. Olha. Aqui, gente, são aquelas toquinhas que a Flávia tava. Só que isso daí é coisa de criança. A gente não vai levar nada daqui. A gente só tá mostrando, né? Gente, olha só essas sacolinhas. Eu acho que eu vou comprar dela pra arrumar as lembrancinhas. Ó, tem vários modelos. Olha a cara. Olha lá. De... Hum, cada cor da coisa que eu amo. Balão aqui, ó. Nessa parte. Eu tô vendo qual dessas bolsas aqui, gente, eu levo pras lembrancinhas. Eu tô pensando nessa marrom, né? Porque é mais clean. É uma corzinha... Olha ali, gente, o ouro branco que eu amo. Gente, essa é a parte de doce. Olha, eu quero comprar esses cicletes, mas eu não sei se eu vou comprar agora ainda. Gente, confetes, coloseimas, mais balas. Aqui eu acho que é a sessão de balas, tá? Ó, essas bolinhas. Sonho de valsa. As meninas ali. Eu não sei se eu... Eu não vou levar, acho que nada hoje de doce, né? Não vou levar nada. Não vou levar nada. Não vou levar nada. Não vou levar nada. Tortuguita. Eu não vou levar nada de doce, eu acho que hoje, gente. Olha, gente, que bonito esses negócios. Olha o tanto de doce, gente. Dá vontade de sair comendo tudo. Ali tem mais coisas, mais doce. Gente, olha o tanto de sessão de marshmallows. Gente, aqui é a parte de... Ó, de tubetos, essas coisinhas, ó. Tem tubetos, tem as latinhas. Coraçãozinhos, essas coisas acrílicas, sabe? Aqui são essas outras coisinhas assim, ó. Pra arrumar na mesa. Seguido Jesus. Olha. Seguido Jesus. Olha, gente, que fofo. Você não quer parte pro Jesus. Aqui, ó. Aqui tem essas letras. Você pode arrumar, fazer seu nome, né? E pintar da cor que você quiser. Eu não vou comprar desse daqui por causa que, tipo... Não há necessidade, eu já tenho. Olha, gente, coração. Essa cor que eu quero. Aqui tem mais esses coraçãozinhos. É tipo uma loja enorme, gente. Cheia de coisa, olha. Coisa que eu já pedi. Olha, aqui em cima tem os mais personalizados. Pra você personalizar, né? Do tema da sua festa. Ó. Essas caixinhas assim, pequenininhas. Né? Ali mais caixinhas. A Ju aqui com a Flávio. Seu olho tá... Olha, a Flávio, ela tá suja. Ali em cima a bolsinha, gente. Seu olho tá... Gente, acabei de sair de dentro lá da loja. E olha só. Comprei. E depois eu vou fazer um vídeo pra vocês. Mostrando, tá? O que eu comprei. E mostrando o que eu vou fazer, né? Faz essas coisas. Pai, quanto que deu? Vem cá. Não pode falar quanto que deu. Ó. 182, gente. Como que festa gasta. Então, né? 182. Ainda falta um monte de coisa. Mas aí eu vou falando pra vocês. Aí eu vou somando tudo pra depois fazer um vídeo de quanto eu gastei com a minha festa. Porque eu sei que vocês são curiosos pra saber sobre isso. Então é, gente. 182, tá? Só essas comprinhas ainda. Então vamos mais. Olha só. Aqui em Cuiabá tem muito desses prédios, assim. Sabe? O Museu Histólico de Matuco doce. Olha que bonito. É muito bonito. Bom, gente. Agora já tá bem tarde, mais ou menos. Né? Já é quase 5 horas. Não. 4 horas. E já comprei bastante coisa. Fui em várias lojas. E não consegui encontrar tudo. Mas eu tive outras ideias de fazer. Tá? E é isso, gente. Agora eu vou embora. E lá no carro eu conto mais pra vocês, tá? Porque tá muito sol. Então, gente. A gente já tá indo embora. Comprei as coisas. Tá lá no porta-massa. Vocês tão vendo aí. E aí depois eu vou fazer o vídeo de dar de preparativos da minha festa. E aí eu vou comprar. Eu já pedi numa loja online. As coisas que vão decorar os potinhos que eu comprei. Já paguei também. E é isso, gente. Um beijo. E até os próximos vídeos de compras ou preparativos pra minha festa. Tchau. Tchau.